A água é um recurso natural de valor inestimável, mais que um insumo indispensável à produção e um recurso estratégico para desenvolvimento econômico. É ainda uma referência cultural e o bem social indispensável à adequada qualidade de vida da população. Entretanto, os homens vêm ignorando o seu valor e destruindo a natureza. Os nossos rios se encontram degradados e poluídos. A Organização das Nações Unidas instituiu, no dia 22 de março do ano de 1992, o Dia Mundial da Água, justamente para não deixar adormecer a discussão sobre a importância da preservação dos recursos hídricos. Mas a situação atual é bem preocupante. Por exemplo, aqui onde eu caminho com tranquilidade, próximo ao rio Itanê, em décadas passadas, isso seria impossível por causa do nível da água do rio, que cada vez mais vem diminuindo. O Sr. João recorda da época em que a água do rio era abundante, 50 anos atrás. Aqui onde a gente está, por exemplo, corria água. Hoje está essa pequena valeta de água ali embaixo, provocada talvez a seca ajuda, mas não nesse nível. Mas pela ganância de pessoas que ficam aproveitando os mananciais, destruindo para nascer mais um pé de capim. Então, acaba com o manancial, esses filetes de água que abasteciam o rio não vêm para o rio e está numa coisa dessa aí. Provavelmente que no mundo tenha uma fábrica de água, que eu acredito que não existe no planeta, fábrica de água. Será que existe? Eu acho que não, né? Eu acho que tudo é um ciclo e o homem está destruindo esse ciclo. Esse vai e vem de chuva e volta, então o homem destrói. Onde nasce a água, ele evita que nasça, tapando, degradando ou degradando, mas a poluição, aí eu quero ver o que vai acontecer no futuro. Valdeci percebe que o rio está secando, como ele jamais imaginaria acontecer um dia. E se não fizer algo muito rápido, daqui a 10 anos provavelmente não existe mais, porque a situação é terrível. A gente tem visto, dias após dias, há uns 5 anos atrás, que eu estive aqui, ainda tinha água cobrindo essas partes aqui, grande parte aqui, e hoje está nessa situação. Então não tem como a gente se alegrar de ver a situação do rio que está hoje. Pela região, em vários locais em que na década de 60 predominava água, hoje o cenário é de matas. O desrespeito com o rio é grande. As areias são retiradas e comercializadas aos nossos olhos, e para alguns, o rio serve de depósito de lixo, ações que selam a destruição. O pessoal vem fazer seus piqueniques, traz os plásticos, garrafas, vidros, entendeu? Isso deveria ter uma quantização de cada um, mas precisamos de um apoio, um apoio seus mesmo, o poder público, para que a gente, em parceria, amenize essa situação. A conscientização é fundamental para a preservação da água, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente intensifica a campanha. Iniciamos agora, esse ano, porque nós estamos há dois meses, frente à Secretaria, uma grande ação no reflorestamento desse rio. Porque o rio vem há muito tempo dando só para a população, e a população não dá nada, não devolve para ele. E o grande ponto que é a felicidade nossa hoje é porque nós não vamos jogar mais o esgoto a céu aberto todo dentro do rio. Nós vamos agora tratar com esse 75% do esgoto que está sendo feito na cidade, e com o reflorestamento, com a revegetação no rio, o nosso rio vai aumentar mais a vazão dele, e nós vamos estar fiscalizando intensivamente todo de ponta a ponta do rio. Estamos com a equipe, já monitoramos, já temos a metragem do rio, e nós vamos estar também, é uma campanha, porque o rio não é só aqui, o rio ele nasce, então ele tem uma nascente. Já estamos em contato com a coordenadora de Bacias, que ela é moradora de Itaim, é uma companheira, e nós estamos marcando uma grande ação para a gente fazer lá em Machacaliz, que é onde nasce o rio.